A maior dificuldade que a gente enfrenta é uma carga tributária muito desleal e a falta de investimento. Faria algumas coisas diferentes que a experiência vai ensinando a gente, mas não me não. É um desafio porque a gente se depara com muitas empresas já consolidadas e que são na sua grande maioria. Como qualquer ser humano, vira e mexe a gente tem altos e baixos e a gente passa pela cabeça em desistir sim. Só que a gente pensa nas pessoas que hoje em dia fazem parte desse grupo Greenhouse e dependem de toda essa nossa estrutura e é isso que motiva a gente a dar força para não deixar a gente desistir no meio do caminho. Persistência. O empresário, o empreendedor que não tiver persistência e correr atrás dos seus sonhos, realmente vai ser uma dificuldade a mais. Eu avalio o Sebrae com positividade como parceiro dos empreendedores e para quem quer empreender não só em Brasília, como no Brasil inteiro, que a gente sabe que o Sebrae atua em âmbito nacional.